Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Vamos falar um pouquinho mais sobre a Austrália? Eu tô recebendo muita pergunta sobre telefonia celular aqui na Austrália, então... Num país de 21.800.000 pessoas, eles têm um número 130% maior de abrangência de aparelhos celulares. Isso significa que muitas pessoas têm pelo menos dois celulares, em alguns casos três, quatro, vai saber, tem logo pra tudo. Eu, se eu pudesse, eu ficaria sem nenhum, porque eu acho celular um saco, não tem coisa pior, mais inconveniente do que a gente te ligar e te encontrar a todo momento, ficar te mandando recado, acho um saco. Vamos falar então sobre as empresas de telefonia celular aqui. Gente, tem um monte de companhia. Porém, isso não significa que essas companhias são companhias monstruosas, grandes. Não. Na grande maioria, mas mais de 90%, muito mais de 90%, eles usam o network de outra grande empresa. Hoje, no dia que esse vídeo tá sendo gravado, a gente tem, aqui na Austrália, 27 tipos de companhias de telefonia celular. Dá pra acreditar? 27? Ó, mas nem pense que é isso mesmo, porque você tem que pensar em três grandes companhias. É isso que conta. O resto é tudo empresa pequenininha, que faz parte dessa empresa, então essa empresa tem essa, 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 essa. Vamos falar então das três principais companhias de telefonia celular aqui da Austrália. A número um, Telstra. Telstra é a companhia mais antiga, a companhia que foi criada pelo governo, igualzinho no Brasil. Depois de um tempo foi privatizada e blá blá blá, e você sabe a história. Telstra tem antenas em tudo quanto é lugar, tem a melhor recepção, qualquer lugar que você vai, não qualquer lugar, mas eu diria que 97, 96% dos lugares que você acabar visitando aqui na Austrália, você vai ter um sinal da Telstra, sim. E um sinal forte, porque é realmente a mais antiga, então tem mais antena, tem mais conhecimento, tem mais know-how, tem mais tudo. Depois, abaixo dela, a gente tem Optus, que é uma empresa de singa pura, mas ela é a empresa que compete pesado mesmo com a Telstra. E a terceira empresa é a Vodafone, a gigante lá da Europa, porque aqui na Austrália, gente, me desculpa o que eu vou estar falando, tá? Essa é a minha opinião. Acho uma porcaria. Já tentei duas vezes ter Vodafone, não adianta, não funciona, por mais que eles garantam... Existe um censo para mostrar quantos assinantes cada companhia tem. Então, eu vou me basear no censo que foi feito no começo de 2012, no finalzinho de 2011. Telstra, com quase 12 milhões e 500 mil assinantes. Optus, com quase 9 milhões e meio de assinantes. E Vodafone, com 7 milhões e 200 mil assinantes. Aí também tem algumas empresas que são grandes, mas não são grandes. São braços dessas empresas, como Trill, Virgin, Bull Office e... Basicamente o que você precisa saber sobre telefonia celular aqui na Austrália. Tem coisas muito parecidas com o Brasil e tem coisas totalmente diferentes, principalmente no que se refere a preço, valor. Bom, coisas parecidas, exatamente como no Brasil, você tem o plano pós-pago e o plano pré-pago. Aliás, plano aqui eles chamam de CAP. Uma dica importante para você que é estudante, para você que tem que falar com pessoas de outros países. É muito legal você ver com a sua companhia, principalmente se você tem um celular pré-pago, se você tem um plano de minutos de ligações internacionais. Mas existem empresas especializadas que te dão descontos enormes para fazer esse tipo de ligação. Uma delas é a LeBara. Grande maioria das pessoas que fazem ligação o tempo todo overseas, ou seja, para outros países, tem uma linha da LeBara, porque o preço é bem baratinho sim. Baratinho se você liga para fora. Se você liga para a Austrália, não sei se é tão vantajoso. Não acho que seja. Eu acho que a única diferença entre plano pré-pago e pós-pago é se você tem um plano onde você paga um pouquinho mais, de R$ 49,00 para cima. A diferença é que quando o seu plano é um pouquinho superior, aí sim as ligações para planos da mesma companhia passam a ser ilimitadas. E também você ganha muito no pacote de dados, ou seja, Facebook, Twitter e alguns sites de mídias sociais acabam sendo gratuitos. Uma coisa que eu acho que faz uma grande diferença aqui na Austrália. Não tem essa palhaçada que tem no Brasil de ligação interestadual ou intermunicipal. Ou seja, aqui tudo custa a mesma coisa. Se você mora em Sydney e você está ligando para Perth, Brisbane, qualquer lugar, você vai estar pagando a mesma coisa. E não fique pensando que é uma fortuna não, porque os preços aqui são bem razoáveis. Não seria muito melhor se você morasse no Rio e ligasse para qualquer lugar do Brasil e pagasse a mesma coisa? Então, é o que acontece aqui. Uma coisa muito parecida com o resto do Brasil é o seguinte. Cada estado tem um número. Então, eu moro no estado de New South Wales. Sydney é a capital desse estado. Então, todo esse estado tem o número 02, que é o código DDD. Se você mora no estado de Vitória, o DDD é 03. Se você mora em Queensland, o DDD é 07. E por aí vai. Se você liga para o mesmo estado, você não precisa colocar o DDD na frente. Todos os números fixos aqui da Austrália têm 8 dígitos. E só os telefones celulares têm 10. Meio complicado, mas eu vou te explicar e você vai entender. Todos os telefones celulares da Austrália têm 10 dígitos e todos eles começam com o número 04. Se você for tentar entender de uma forma racional e lógica, 04 é um código DDD. Então, o que acontece com todos os telefones celulares? Eles têm 8 dígitos sim, porém eles têm o número 04. E você tem que ligar 04 antes de fazer qualquer ligação. Então, por exemplo, se você estiver ligando para mim aqui dentro da Austrália, você vai estar ligando 04XXXXXXXX. Não importa onde você está, você tem que ligar o 04. Se você estiver em News of Wells, onde eu estou, e você vai estar ligando para qualquer lugar daqui de News of Wells, você não precisa colocar o 02 na frente, você digita somente os 8 números. Como você está em News of Wells, o sistema reconhece onde você está, e se você quiser ligar, por exemplo, para Melbourne, você tem que discar 03 e os 8 dígitos do telefone comum, você tem que colocar 00, que significa que você está fazendo uma ligação internacional, o código da sua operadora, que pode ser 11, 15, 31, 41, o número que você quiser, o número que tiver aí no Brasil, depois 61, que é o número da Austrália, e aí o código DDD, nesse caso sem o 0, então se você estiver ligando para Sydney, 2, e depois o resto dos números. Agora, se você está ligando do Brasil para um telefone celular, é quase a mesma coisa, você vai estar colocando os dois zeros, o código da operadora, o número 61, e o número do celular sem o 0, então qualquer ligação do Brasil para cá, você corta o 0. Nesse caso, depois você coloca o celular, começando com 4. Aqui, a gente não fala em código de operadora, mas para fazer ligação internacional, você tem que colocar o número 11, complicado né, é, mas é assim que funciona, então por exemplo, eu vou ligar para o Brasil, eu tenho que colocar 00, que significa fazer ligação internacional, 11, é o único número que existe aqui de operadora, então você tem que colocar esse número 11, 55, que é o número do Brasil, e depois o número DDD do Brasil, no caso se for a São Paulo 11, e depois o resto dos números, parece complicado né, mas a regra é sempre a mesma, entendeu? Ah, dica importante, se você for estudante, você tem que prestar atenção em um pequeno detalhe, muitas companhias aqui, elas fazem promoções onde elas te dão um celular quando você assina um plano de 24 meses, eu acabei de mudar o meu plano, eu estou com a Optus agora, então eles me deram esse celular, um iPhone 5, mas eu tive que assinar um plano com eles de 24 meses, isso significa, eu tenho um plano de 60 dólares, e por 10 dólares mais, eles me deram esse celular, não me deram, nem eu acabei pagando, mas enfim, saiu muito em conta, se você for estudante, e o seu visto for inferior a 24 meses, você não vai poder fazer isso, você consegue assinar sim um plano de pós-pago, que você acabe qualquer momento, mas também você não tem nada em troca, ou então um plano pré-pago. Não esqueça de pesquisar antes de assinar com alguma operadora, porque você pode ter muitas dores de cabeça sim, vou dar um exemplo meu, eu fiz um contrato com a Vodafone anterior a isso, Vodafone funciona até legal para você fazer ligações de celular para celular, mas cada vez que eu tinha que usar o celular para entrar na internet, era um horror, eu tinha vontade de chorar, tinha vontade de jogar meu celular no chão e pisar nele, porque não funcionava, ou então caiu o tempo todo, graças a Deus eu me livrei desse contrato, por isso que eu mudei para óbitos, pelo menos até agora eu não estou tendo problema nenhum, acho que funciona e funciona muito bem, só o 4G que de vez em quando aqui dá uma enguiçada, mas também nesse período esse serviço é muito novo, então vamos ter um pouquinho de paciência, né? Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, tchau!